Oi rapaziada como é que vocês estão aqui que está falando ao pintado estou de volta aqui com mais um vídeo vai ser um vídeo muito bem editado beleza só um videozinho aí para falar com vocês tava aí de boa fazendo nada resolvi fazer um vídeo e eu tava só curtindo aí a noite acabei vendo aí alguns vídeos do essa 229 2 e que tiveram presencial acabei assistindo com jogos vi aí eu que não jogo o jogo que não curto muito jogo acabei ficando hypado gostei demais de ver o primeiro jogo ali dos caras e vi que cara que é isso que falta no critical ops obviamente essa é minha opinião Ok vou tá expondo aqui minha opinião sobre o competitivo atual do jogo o futuro do competitivo do jogo como que eu vejo o jogo daqui para frente cara se sinceramente o jogo se o jogo continuado de aqui está não vejo muito futuro por copos veja aí o jogo de pena cada ano o competitivo fraco do jogo não competitivo fraco na minha opinião mas sim um competitivo enjoativo e não muito chamativo ainda mais aqui para o cenário SA já as outras regiões eu acho que até um pouquinho mais interessante tanto a europeia contra a norte-america como a norte-americana são regiões aí bem interessante o competitivo é muda diariamente praticamente ver várias equipes surgindo e deixando de existir então o objetivo bem interessante de olhar mas obviamente brasileiro não curte tanto o competitivo lá fora porque obviamente tá lá fora então não faz sentido você seguir mas é isso que eu vejo tá falando mais de ser aí uma o cenário SA em si aí não tem uma motivação não vejo ninguém motivado de verdade por isso que eu sempre vejo as mesmas equipes se destacando ou às vezes é equipe diferente mas com aqueles players ali meio que aquela bolha tipo de 20 pessoas tá ligado quatro equipes ali trocando tipo são quatro equipes e ver a vult da equipe de agora e ver vult king e a btx são quatro equipes aí eu vejo meio que uma bolha que eles trocam presença ou ali sai ali mas eles sempre ficam é geralmente na crise de na crise 23 nessas quatro equipes e sempre vão ver os mesmos players nas finais do campeonato igual aconteceu agora aí com a EV obviamente voltando para final contra contra a equipe da vult que é algo da cadeia surgiu umas equipes interessante e como a norte brigando aí também surgiu aí consigo buscar uma vaga cspg também são equipes novas mas com players antigos e conhecidos então isso não atrai muita comunidade tínhamos aí aí cá até um tempo atrás aí cá obviamente trazer muito público por ser uma equipe antiga no jogo uma equipe que o pessoal tinha um carinho por pela tag por ser uma equipe antiga que elevou nosso cenário que sentava nos tempos mundiais sempre tinha muita gente achando por ser da época de ouro daí venia então acho que o pessoal tinha um carinho e querer ver aí cá é sendo gigante novamente o que não aconteceu né já que o gomes acabou desfazendo a equipe na última circuit que tivemos sem ser essa obviamente e meio que o pessoal perdeu aquele hype tipo caraca temos que assistir a circuit para ver se vai ganhar deve finalmente meio que era tipo caraca nunca vai ganhar deve tá ligado é tipo eu acho que o pessoal se chama e tipo para falar não dessa vez aí mas não ia vai falar não essa vez aí aí vai chegar na final não ia aí tá ligado é tipo mais ou menos assim essa é minha opinião ok porque as edições passadas pegavam sempre mil mil 300 pessoas na live e as duas e essas edições agora do circuito estavam pegando 500 600 pessoas 400 pessoas aí até isso desmotiva bastante eu vejo o pessoal bem desmotivadozinho porque cara sinceramente realmente aí ver uma equipe que tá em outro patamar do SA é uma equipe que tá batendo de frente com equipes da região da América do Norte daí é da região da Europa até da região da Ásia a região da Ásia não é tão forte a europeia agora para mim a melhor região que tem é higiene tá dominando lá tá dando falar é higiene tá muito forte então é isso cara mas isso aí eu vejo as equipes tá bem mais motivadas e aqui no SA sempre aí tipo a IV tá ligado só IV aí eu não vejo o pessoal tipo falando ah não vou assistir a IV ganhar das equipes eu eu queria ver aí tipo ah não dessa vez a Vult vai ganhar da IV os caras também mais treinado mas sinceramente eu pessoalmente não vejo numa equipe SA autora da IV tu vê pelo que o metal eu já conversei com metal nas entrevistas antes das entrevistas ali já conversou um pouquinho metal e cara porque pelo que ele fala o eu já entrevistei várias pessoas de líderes de clãs e sempre passa a mesma pergunta como que é um do treinamento como tá equipe como tá os bastidores e cara o a o metal geralmente está em todas as entrevistas sempre me responde a mesma coisa estamos focados em treinamento jogando contra equipe gringas dedicando aí fazendo táticos treinando estratégias várias diferenças para enfrentar as novas equipes buscando aí novos pixels e etc e quando eu entrevisto outro líder que não seja o metal cara sinceramente é a mesma resposta estamos jogando uma CWzinha mas screen treinando os pixels você não vê aquela motivação igual metal tem tá ligado e eu vejo que o metal a IV é tão boa porque tem um metal o metal é aquela aquela pessoa que ilumina o caminho que faz o pessoal treinar que motivo pessoal tá ligado eu não vejo outra equipe com uma pessoa igual metal por isso que eu acho que a IV é uma equipe tão forte uma equipe tão sólida aí no cenário SA e é de faturamento é uma das equipes que mais faturou em nosso cenário vai ter uma equipe que já faturou 30 mil reais aí convertidos obviamente mas é voltando agora tirando a equipe é o cenário competitivo voltando para o todo o jogo competitivo também mas emendando os dois agora na verdade o que que precisa para o que eu voltar na minha opinião se o jogo muito jogado muito falado e que tem um competitivo interessante de se assistir não só de se jogar na minha opinião é eles fazer o presencial isso é claro que a gente tá precisando do presencial que não fica o óculos urgente é aquele presencial de 2018 e já vai fazer três anos já fez na verdade três anos faz muito tempo que fez o presencial e esse presencial na época raipou muito jogo é principalmente nas regiões lá fora que no Brasil nem tanto que não tivemos nenhuma equipe brasileira na época a Nia não pôde jogar por questões de passaporte da equipe é a Nia ia jogar para quem não sabe tem algumas pessoas que não sabem que ele ia jogar na época mas ela ia ter que jogar acabou não jogando por conta do passaporte infelizmente não tivemos nenhum representante nesse Mundial e cara o jogo raipou demais naquela época eu voltei a jogar muito animado tipo porque abriu aquela esperança aquela esperança de mano quando tiver outro eu quero tá ligado porque tipo tinha cinco mil pessoas assistindo o jogo eu quero tá lá presencial porra tá ligado então acho que isso aí foi demais isso motivou muitas equipes igual eu vi no é só dois como eu falei eu assisti um pouquinho do presencial deles e cara pelo raip que deu meu Deus do céu aumentou demais aí a minha eu que não jogo jogo que realmente não gosto eu já tentei jogar esse a dois eu não gosto desse dois é para mim ele o jogo os mapas são muito apertados é um jogo muito complicado de se jogar então isso não me atrai muito nessa dois mas as 15 é o que salva na minha opinião o jogo não é ruim beleza ele não me agradou o estilo dele não me agradou o jogo não é ruim mas ele não me agradou então um tempo que eu ficar jogando mas eu confesso que me raipou o presencial eu gostei demais de ver o pessoal jogando falando caralho os caras estão no Mundial velho tipo é um negócio que eu tenho a oportunidade porque é um celular eu tenho celular e o seu me dedicar eu vou poder jogar esse Mundial vou poder ver o pessoal que joga comigo vou poder jogar representar meu país no Mundial para várias pessoas é isso que me motiva então no copse precisa esse Mundial porque o copse não tem mais motivo para se jogar não tem mais motivo para continuar no competidor do jogo para jogar para investir para passar meu tempo ter raiva no jogo para jogar tá ligado é isso que eu vejo no cenário S.A. Bom rapaziada para resolver aí a questão chave que é salvar o competidor do copse na minha opinião obviamente é um presencial mas um presencial presencial que dure para quem não sabe temos duas circuitos por ano esse ano tivemos aí já estamos segundo a segunda edição desse ano e cara é 40 mil dólares no total de prêmio então tipo é uma graninha alta aí que daria para fazer um presencial mais interessante entendeu porque 40 mil dólares é uma grana que dá para fazer um presencial legal diminuir obviamente porque a premiação mais trazer aquela parte de juntar mais a pessoa juntar mais o público entende eu acho que isso falta um pouco no copse e eu acho que essa questão chave cara como que deveria ser feito bom na minha opinião deveria ser dois presenciais por ano é na verdade seria um presencial de parte cada região e um presencial mundial presencial o pessoal por partes ter uma premiação curta é por parte não é por região ter uma premiação curta uma premiação aí de mil dólares só para fazer o pessoal conseguir pagar é a ida para o país sede do mundial e também para puxar algumas coisas né tipo ó a critical force pode puxar o aluguel mas o pessoal tem que pagar passagem aí tipo esses mil dólares ali vai para as passagens tá ligado eu não sei se ele bate ali o valor mas eu acho que dá aquela ajuda mesmo que suportezinho porque já temos equipes aí carlos sem dinheiro equipes que ganharam um pouquinho dá para fazer aquela vaquinha consegui eu acho que esses mil dólares aí para a equipe campeã do presencial é nacional seria bem interessante como que seria feito aí para não gerar tanto custo é qualquer equipe pode jogar só que no final só as duas quatro últimas equipes poderão jogar aí o final do presencial é nacional então que seria um campeonato online chegou nas semifinais presencial Rio de Janeiro São Paulo escolheria cidade-sede para fazer esse nacional essa final desse presencial nacional e as duas últimas equipes iriam para o Mundial ou seja quatro equipes semifinal e final quem passar para final já tem garantia no Mundial mas a equipe que ganhar recebe dois mil dólares e a segunda colocada recebe mil dólares para dar aquele incentivo para conseguir fazer a viagem entendeu aí por exemplo cada região América do Norte América do Sul é Ásia e Europa chegou lá duas sinais e aí sim rolar o Mundial uma premiação de vinte mil dólares que não seria pouca coisa porra vinte mil dólares é muito dinheiro porque cara quarenta mil dólares daí duzentos ou trezentos mil reais algo assim é uma graninha bem alta na cotação atual do dólar obviamente então quarenta mil dólares eu falo das duas da duas circuit eu não pararia circuito continuar a circuito obviamente mas nesse modelo que eu falei cada um com a sua região e no final a circuito sediar aí a o Mundial tanto Mundial quanto os nacionais ela se é responsável por tudo porque esse circuito obviamente é um campeonato bem estruturado na minha opinião é melhor que a Valianse é então não tem porquê largar eles deixar eles na mão dá para continuar com eles mantiver aí porque ele já tem tudo uma estrutura já tem o pessoal então isso seria bem interessante eu chutaria melhor um Mundial do que esses campeonatos que tem cara porque dá para ver nítido que o pessoal tá perdendo interesse e eu acho que se tivesse esses mundiais aí dois mundiais na hora de um Mundial por ano mas o presencial nacional cara isso é a raiparia demais eles as equipes eu acho que o pessoal se forçaria mais mas cara essa é a minha opinião muito obrigado aí a todos que assistiram foi um vídeozinho meio longo mas espero que vocês tenham entendido minha opinião não precisa assistir até aqui era só um desabafo mesmo da assinado fazer mas galera se quiser comentar deixar sua opinião que tu acha aí nos comentários eu fico grato dá para a gente bater obviamente com aí argumentos ok não xingando um outro vamos argumentar aí que você acha que seria melhor você acha que esses campeonatos aí é online são mais viáveis por conta da idade do pessoal se acha que realmente presencial seria mais interessante mas de algum formato diferente desses que eu citei eu gostaria muito de ler realmente eu gostaria muito de ver a opinião pública do pessoal eu gostaria de passar para frente sua opinião mas sei lá né vamos ver com que vai rolar galera muito obrigado fiquem com deus e até a próxima quem sabe falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí